Liga essa turbina, decola avião Faz realidade dessa mera convicção Você é tudo que eu não tenho Nuvem de mormaço, eu venho Curva perigosa, nasce devagar Vem, vem rapidinho que eu te boto no altar Quem sabe, eu não sei Vou me derretendo com a garota que sonhei E eu vou, vou pra Copacabana Te buscar em Havana Na areia, na lama, lá na cama Você me chamou Quanta, quanta, quanta doideira Deixa de conversa, solta a timidez Fica do meu lado, que eu te ensino o meu francês Acorda, vem me dar um cheiro Deixa eu sentir tua forma por inteiro Brilha no sorriso, fala no olhar Banho de rosado, mas pra que se vergonhar? Ei, pertinho, chego porque sei Vou me derretendo com a garota que sonhei Eu vou, vou pra Copacabana Te buscar em Havana Na areia, na lama, rolar na cama Você me chama, eu vou E eu vou me mandar pra Tijuana Vou plantar marihuana Na areia, na lama, rolar na cama Você me chama, eu vou Sousa! E quanta, quanta, quanta doideira Oh! Seis éis, quanta, 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 quanta doideira Ai, 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 eu vou Vou pra Copacabana Te buscar em Havana Na areia, na lama, rolar na cama Você me chama, eu vou E eu vou Me mandar pra Tijuana Vou plantar marihuana Na areia, na lama, rolar na cama Você me chama, eu vou Olha a salsa! Pau, pam, pam Ai, quanta, 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 quanta doideira Pau, pam, pam Pau, pam, pam Se inscreva no canal.